Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz, quem fala com você é o professor Murilo, satisfação em falar com você. Eu fico muito preocupado com aquele vigilante, que ele bate no peito. Tem tantos anos que eu não tiro férias, mas como assim você tem direito a férias todo ano? Não, eu vendo as minhas férias, mas não pode vender 30 dias. Não, mas a empresa dá um jeito, me paga as 30 e eu só assino. Meu irmão, a vida é muito mais do que só trabalho, muito, mas muito mais, infinitamente mais. Você que está achando que é bonito não ter férias, não ter descanso, não ter qualidade de vida, não ter tempo para sua família. Olha, você está cometendo os maiores erros que o ser humano pode cometer. Depois, olhar para trás, o tempo perdido, ele não volta mais. Eu até conselho você programar as suas férias, tirar umas férias, um descanso, longe da sua rotina. Viajar, não é para ir para casa de parente, não é, se não tiver outra opção, mas é viajar, esquecer dessa vida de vigilante. Esquecer da vida, se você é porteiro, controlador de acesso, enfim. Isso serve para qualquer profissão, mas a nossa é um serviço muito estressante mentalmente. Ele nos cobra muito e quando a gente vê, infelizmente, nós estamos doente, literalmente mental, doente mental. Nós estamos estressados, no trânsito, com os amigos, com os familiares e, principalmente, com a nossa família. Gritando, apela fácil, seu humor já foi embora há muito tempo. E esse dinheiro que você considera muito bom, da venda dos seus dias de trabalho, não paga o seu descanso, não paga a sua saúde, não paga os remédios, a sua farmácia. Cria vergonha na cara, meu irmão. Tire dias de descanso, férias é férias. Tire férias, tire férias. E esse é meu conselho para você. Tire férias. E você, qual a última vez que você tirou férias? Diz para mim. Deixe aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia aí. Fui!